Nós estamos passando no rio agora Filma aqui do lado para voar Vem água Para frente Meu Deus do céu Aqui pode haver água voando aí É gostoso, deixa eu acelerar o carro mais É, olha, olha Foda o carro Travando o carro, está segurando o carro O carro não vai não Se eu estivesse sozinho ia fazer tanto piseiro nessa água gostosa agora Ia virar ele de bunda, ia virar ele de frente Ia fazer a linha aqui dentro Aí, assogurou o carro Minha nossa Mas não deixa para agora não Eu não tenho saída Eu saio daqui na dor Tá, pô, está passando por cima mesmo Tá, pô Tá na porta aqui, ó Tá, pés Ah, gostoso Se apagar aqui, já era Tá gelado, ó Aqui Só não entra água porque não se entrou Não sei para onde vai essa água toda Não passa aqui não, hein Passa aqui